Fala galera, beleza? Eu sou o Marcio Greco e hoje estamos aqui em mais um vídeo da nossa gameplay de Zelda Ocarina of Time, tá? Do Nintendo 64 A nossa série aqui de jogos antigos, né? Nossa série de Zelda E hoje vamos dar continuidade aqui a nossa aventura, tá? O vídeo vai ser um pouquinho mais longo, tá? E é isso, é isso, vamos lá Então rapaziada, dando início aqui, sem mais delongas, sem perder tempo Vamos lá para a Vila Cacarico, tá? Nos outros vídeos a gente fez trabalhos curtinhos, né? Hoje a gente vai, tem muita coisa para fazer lá na Vila Cacarico Vamos fazer bastante coisa aqui nessa vila aqui, tá? Porque eu quero, não quero acelerar a série Não é isso, não estou com pressa de terminar Zelda Posso terminar ano que vem, tá? Tá de boa Tá? Mas... né? Vamos adiantar um pouquinho, né? Aí ó, Cacarico Village Chegamos na Vila Cacarico Vamos conversar aqui com esse guardinha aqui Aí vocês vão lendo aí, tá? Vão fazendo a leitura aí Enquanto isso eu vou tomar um cafezinho aqui Nossa, me arrependi de puxar assunto com ele Fala demais Meu Deus, o que que eu fui? Me arrependi Ele fala muito Meu Deus Você precisa da permissão do rei Aí, acabou Né? Tá, deixa eu sair Peraí que deu uma travada aqui na câmera Vamos lá Aqui é a Vila Cacarico Já tem uma galinha Já vamos pegar essa galinha aqui logo de cara Vem cá Vamos grudar essa galinhola aqui logo de cara Ela é o chefe da vila Depois eu falo com ele, talvez Porque nós temos uma missão aqui pra fazer Que é, envolve essas galinhas aqui Então, eu largo uma ali No cercadinho e converso com essa moça aqui E aí mulher? Ah, meus cucos fugiram Por favor, pegue mais seis Né? E não precisa falar com ela pra iniciar a missão Tá? Já pode chegar pegando as galinhas Por isso que eu fiz isso Cheguei pegando as galinhas Só que pra pegar as galinhas Tem um esquema aqui, rapaziada Não é, não é assim, tá ligado? Primeiro deixa eu achar uma aqui Preciso de uma Cadê essas galinhas, meu? Tu tem que Meio que planear em alguns lugares Pra alcançar certas galinhas, entendeu? Vocês vão ver aqui Conforme eu for fazendo aqui Cadê, cadê, cadê? Tá aqui, ó Vem aqui galinha Aí em vez de largá-la direto no cercado Se preocupa com essas aqui, ó Que tu tem que planear Tá? Porque senão Se você erra aqui Esquece, né? De vir aqui fazer isso aqui Por exemplo, ó Deixa eu largá-la lá Vai Se você esquece Você tem que sair da cidade E voltar de novo Na Vila Cacarico Ah, eu vou passar aqui no cantinho Que tem um buraco aqui Não dá pra ver Mas tem um buraco aqui Tá? Se cai naquele buraco Reseta Reseta a missão também Tá? Como sempre, né? Os galos e Garnizeses Estão cantando ao fundo aí Aqui da minha chácara Tá? Mas não vai durar muito Logo, logo Vou botar esses bichos Tudo lá pros fundos Larguei uma galinha lá Né? Ah, deixa eu Não dá pra ver o buraco aqui Mas tem um buraco aqui, tá? Eu não consigo Mostrar Mas tem a textura aqui Do meu jogo Que Que meio que Dá uma bugadinha O pessoal falou Pra eu botar a textura Eu posso botar, viu Rapaziada Posso tentar, né? Botar Quem sabe o que? A textura do 3DS O que vocês acham? Dá pra tentar Mas será que fica igual mesmo? Não sei Né? Eu prefiro o original Assim, né? Mas Agora sim Eu peguei todas as galinhas Lá em cima Larga ali Eu tinha largado Uma pra cá também, né? Ali, ó Tem duas Eu vou precisar de uma Pra Pra planear lá Tem mais um lugar Que eu preciso planear Pra poder Pra poder fazer a mão Ih Ficou em cima da cerca, hein? Desceu? Desceu, né? Tá Meu medo Ela Ela não descer, tá ligado? Voltar pra cá Tá Tem uma galinha aqui Essa aqui Eu vou usar pra planear O esquema aqui, ó Pra garantir, né? Tudo certinho Aqui, ó São esses dois lugares aqui Que você precisa prestar atenção Assim De usar galinhas pra Outras galinhas pra acessar Entendeu? Caiu ali, né? Caiu Tá Quantas faltam? Você podia ter perguntado pra mulher Tá Tem essa daqui Aí eu vou ver Se eu vejo Se eu vejo Quantas faltam São quantas? Sete ou oito Eu não me lembro Pelo que eu tô vendo Aqui tem seis Então tem mais uma Uma cesta Olha o caninha correndo Aqui, ó Nessa caixa aqui, ó Aê Aí pegamos Essa daqui Essa aqui é a sétima Se eu não me engano Para, 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 para Para, galinha Venha pra mim E eu acho que essa aqui é a última, rapaziada Acho Não tenho certeza Vamos ver agora Aí eu largo Essa daqui Aqui E falo com a mulher Certo? Porque eu tô vendo Ué, só tem seis ali Era pra ter sete Ou eu tô Eu não tô conseguindo contar direito Era pra ter sete ali Tem seis só Deixa eu conferir aqui com a mulher Ah, tem o último Tem mais um É sete, né? Ué, eu achei que eu já tinha pego sete Mas onde é que tá o outro? Eu não me lembro Onde é que é o outro? Acho que é lá em cima Lá em cima, tá ligado? Aqui, ó Peguei aqui na caixa um E o outro deve tá aqui, ó Deve ter mais uma por aqui Ah, tá lá ela É sete, é sete Você aguenta aí, viu, rapaziada Que o vídeo vai ser longo Vamos fazer o O passeio O passeio Cabacova Tá? Vamos pegar as aranhas douradas Vocês vão entender Nesse episódio de hoje Pra que que serve aquelas Não é aranha dourada É outro nome Pra que que serve aquelas aranhas, tá? E cumprindo essa missão da galinha aqui Ela agradece Que ela tem alergia a galinhas Não sei porque que ela cria galinhas então Né? Ela nos dá um vidro vazio Que vai ser útil, tá? Eu sei que não parece grande coisa Mas vai ser útil Vai ser útil, tá? E tudo certo Aqui nós já cumprimos a missão Se você fizer a missão de novo Das galinhas Você ganha Hoopers Tá? Ela dá Hoopers em vez de Olha esse cara aí, ó O senhor Dumpy Ah, ele tá falando O passeio Cava-Coga Nós vamos fazer depois E o que mais me restou aqui Ah, trocar uma ideia aqui Com o rapaziada aqui Não muito, né? Só com o mestre das obras aqui O mestre dos carpinteiros Mestre dos carpinteiros Ele que é o chefe Dos trabalhos aqui Da Vila Cacarico Né? Mas como ele mesmo falou ali Vocês estão lendo aí, né? Os funcionários dele Ficam correndo pra um lado Pro outro ali Né? Não fazem nada Enfim Né? Só queria Mostrar isso aí Enfim, né? Vamos lá então Pro Pro cemitério Tá? Vamos fazer o passeio Cava-Cova E também Algumas missõezinhas lá Inclusive pegar um escudo Tá bom? A carinha parou ali Então vamos lá Estamos chegando Aí, ó Estamos aí no cemitério Só vou dar um cortezinho aqui Pra lá pegar um cafezinho E a gente continua, tá rapaziada? Deixa eu dar um cortezinho aqui Continuando então aqui Rapaziada Já peguei meu cafezinho Nós temos que pegar Primeiro os insetos aqui Tá? Que ficam Aqui nesse cantinho aqui Não me lembro se é na grama Ou Bom Deixa eu dar uma lida aqui na placa Aqui tá os horários aqui Tá? Horários importantes Eu não me lembro se é na grama Os insetos Ah não Acho que é embaixo dessa pedra aqui Tá Eu tenho que pegar agora O pote de vidro Cadê o Não, não é pra salvar Mas tá, salva O pote de vidro vazio eu quero Eu tenho o de leite E o vazio Não, não é pra salvar Cara Como é que eu configurei aqui Pra pegar o O pote de vidro Não me lembro Eu tô botando em cima Eu tenho que botar o Cursor ali em cima do Não, não é pra cá O cursor aqui em cima do vidro E aí E aí aperto O que seria o A Não é? Não? Como é que é isso aqui? Não me lembro Como é que faz Ah tá Só aperto o botão Pra onde eu quero Que vá o vidro Ah tá, tá, tá Tá resolvido aqui rapaziada Ah tá, tá Agora entendi Ah tá, tá, tá Não, mas não é pra cá ainda Eu tenho que pegar os insetos Que estão embaixo dessa pedra Tira a pedra Tá ali os insetos Errei Peguei Agora eu peguei Aí rapaz Agora nós temos insetos Podemos ir lá Pro cemitério agora Vamos ali Aqui Deu uma travadinha Aqui no Na gravação aqui Mas estamos aqui Deixa eu fazer uma leitura Dinâmica disso aqui Aqui é o cemitério Da Onde estão enterrados Também os Os reis, né Os A família real E aqui Tô tentando me lembrar Tá gente Por isso que eu tô Travando assim Ahn O que que eu tinha que fazer Aqui Conversar com esse menino Aqui Esse menininho aqui Ele sonha em ser Em fazer o passeio Cobacoba Com o coveiro Daqui do cemitério Entendeu É um jogo Que o coveiro Aqui do cemitério faz Ele sonha em fazer Por isso que ele tá Só brincando ali Mas ele não pode Porque ele é Pequeno E a casa do Do coveiro É aqui Nessa casinha de madeira Ali Tá até fechada Agora Essa hora Mas dá pra gente Entrar ali Depois de noite Né E daqui a pouco Já vai ficar de noite Quando a gente For fazer um esquema Aqui Ah tá Já me lembrei Mais ou menos O que a gente Tem que fazer Nós temos que ir Lá em cima Aqui Não aparece Mas tem um sinal Da Triforce Aqui no chão Tá A textura aqui Do meu jogo Não mostra Mas tem E aqui Eu tenho que cantar Eu tenho que cantar Não Tenho que tocar Uma música Que é a música Da Zelda Isso aqui Prova a minha conexão Com a família real E aí acontece Esse fenômeno Aí Meu Deus Quase matou O Link E abriu Um buraquinho No chão A gente tem que Pular lá dentro Lá Porque lá Nós vamos Aprender Mais uma canção Muito útil Aqui pro jogo Tá Vamos cair ali Basicamente Já vou resumindo Tá Aqui a família Ih voltei Não era pra voltar Imbecil Mas basicamente Ali a gente Vai aprender Uma canção Que Tu pode Controlar O tempo Assim De dia De dia De noite De noite Tu pode Deixar De dia O tempo De dia Ou de noite Basicamente É isso Que a gente Vai aprender Ali É muito útil Tá Principalmente Quando tu tá Em campo aberto A caminho De reinos Eu tenho que Me livrar Desses morcegos Aqui Mas não tô Vendo onde É que ele tá Só tô Vendo o barulho Entendeu Ali tem um A gente elimina A gente tem que Eliminar todos eles Pra abrir lá A meiuca Tem um Atrás de mim Mas eu não tô Vendo onde É que ele tá Bom Eu vou pegar os Que eu tô Enxergando Por enquanto Cadê 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 Aqui A navi Onde é que ele tá Não sei se é Três Ou é Quatro Morcego Tá Ali tem um Aquele ali Já foi Ali Mais um Acho que é Quatro Tá faltando Mais um Lá atrás Olha lá Olha lá Olha lá Ele Aí Aí fazendo isso Abre ali Isso Tá Tá Aí eu sigo Em frente Vamos lá Aqui tem Um recado Aqui Luz brilhante Aos mortos Vivos Que é o que nós Vamos encontrar Agora Mortos Vivos Quando eu era Pequeno Rapaziada Eu jogava Isso aqui Eu tinha muito Medo Desses zumbis Aqui E não são nada Demais Vocês vão ver Agora Tá A gente tem que Passar bem Pelo cantinho Pra ele não Pular em nós Ali ele Ele dá um grito Que paralisa A gente Ali Eu tinha muito Medo Não sei porquê Coisa de criança Né Mas eu tinha Nossa Me tremia de medo Aqui A gente Aprende a canção Primeiro a gente Lê o que tá escrito Aqui É quem ensina a canção Tá ligado Lembrando que lá fora Ainda tá de dia Tá Lá fora ainda De dia E aqui tá Uma melodia Secreta Dos irmãos Compositores Aí ó Aí ó Aprendemos ela Errei Como é que é? Tá Já me lembrei Tan 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 Canção do sol O nome da Da música Aí né Tá de dia E fica E fica de noite E vice-versa É esse o poder Dessa canção Aqui Tá Não é canção É melodia Porque o Link Não canta Ele Toca Com a sua Ocarina Enfim Tá de noite E agora Nós podemos Ir lá E pegar o escudinho Tem um escudo Aqui Que é o escudo Dá pra ir por aqui? Ah não Aqui eu vou ter que passar Muito perto do zumbi Ó Já vem na minha direção Tem que ser só lá Pelo outro lado Que eu vim Deixa eu passar aqui Na manhã Ah Cala a boca Silêncio E vamos lá Podemos dar o fora Daqui agora Os morcegos Deve ter voltado Mas eu vou ignorar eles Tá Vamos direto Lá pra cima O Damp Já deve estar Lá no cemitério Também Nosso querido Damp O coveiro E aqui Nós temos que achar Um túmulo Aqui é um dos irmãos Compositores Ih Acabei invocando Aqui a bruxinha Aqui Nossa Que violência brutal Fantasminha Né Podia ignorar ele Mas eu quero Combatê-lo Pra mostrar Como é que você Consegue fantasma Também Entendeu Aí você tem Um vidro vazio Deixa eu só Matar ele aqui Primeiro Aparece logo Vamos Se você Ficar encarando Muito Ele não Aparece Entendeu Tem que Afastar um Pouquinho E tal Geralmente É três Golpes Violentos Não Mais Quatro Golpes Quatro Golpes Aí fica A alma Ali Aqui eu Vou conversar Com a alma Com a alma Mas No caso Esse aqui Não Mas se você Tem o vidro Você vem Capturar a alma Dessa forma Assim Aqui no cemitério Entendeu E aí vende Lá pro carinha Lá da O guarda Lá do Castelo Do início Lembra Que a gente Quebra Quebra um monte De coisa Lá Para conseguir Hoopers Aí vende Lá Para ele Enfim Eu tenho que Procurar Aqui a Tumba A tumba Onde está O escudo Um Dois Três Tô Contando Aqui Acho que Essa aqui Não Essa aqui Não Aqui tem Fantasma Ah sai Eu não Quero saber De ti Sai Essa daqui É ali Tem um buraco Ali Eu acho Que essa daqui É aqui Que tá o escudo Será Não me lembro Ah Acho que Não é aqui Não Tá aqui Eu toco A canção Do Do sol Né Para Paralisar Esse zumbi Nós temos Que paralisar Ele E aí É isso Né Canção Do sol Aí ele fica Ele vira Uma pedra Vocês vão ver Agora E a gente Chega por trás Dele E Senta o sarrafo Nele Senta o sarrafo Com vontade E aí ele Tomba Depois Disso A gente volta Ali para aquele Ponto E toca a canção Do sol De novo Para ficar de noite De novo E aí Aparece O baú E aqui Que a gente Pega o escudo Não tô muito Lembrado Vamos ver Não Aqui a gente Pega Um pedaço De coração Eu achei Que era aqui O escudo Onde é que era O escudo É lá Para cima Em outra Tumba Vamos ver Vamos ver A gente vai Achar aqui É inevitável Vamos dar uma olhadinha Mais pra cá Esse bicho aí Que é o dump Aqui ó Tem umas florzinhas Aqui ó De repente É nessa daqui Tem umas plantinhas Aqui nessa Nessa tumba Aqui Nessa tumba Eu ia dizer Será que é aqui o escudo Vamos que vamos Eu acho que é aqui Aqui Rapaz Esse escudo aqui Você compra também Mas não precisa Já acha aqui Não precisa estar gastando Hoopers E aí com o escudo equipado Onde é que eu equipo o escudo O escudo aqui Acho que vim pro lado Totalmente errado Aqui ó Aqui pra equipar É no No que seria o A né Não é isso Sim Tá equipado Aí O escudo fica assim Nas costas Como ele é muito grande Ó O link não consegue Carregar no braço Sabe Ele só consegue Se abaixar assim Ó Pra usar o escudo Pelo menos Enquanto ele é pequeno né Por isso que eu vou ficar Com o escudo de madeira Que eu consigo Erguer Tá ligado Aí Aí ó Esse aqui dá pra fazer assim ó Entendeu Eu não vou usar esse escudo agora Por enquanto Então tá de boa Agora sim rapaziada Que eu já fiz tudo aqui Nas tumbas Tá na hora Da gente conversar com o Damp E fazer o O passeio Cabacova Tá Isso aqui pode ser Muito demorado Tá gente E Não é de Às vezes o cara pega de primeira Mas às vezes O cara não pega de primeira O prêmio Sabe O prêmio é uma É um pedaço de coração Tá É valioso pra nós É importante Quanto mais corações A gente tiver Melhor Né E E E basicamente é isso Aí ele A gente Para ele Ele cava E aqui por exemplo Não tinha nada A gente tem que esperar Ele caminhar um pouco Ó Nas partes Onde tem terra Aqui no Na Né Na frente Das coisas Aqui E aí Pede pra ele cavar Ele cava Até aparecer o prêmio Entendeu Então Tem que ter muita paciência Achei um Ruper Aqui ó Ele Ele pegou um Ruper Aqui pra mim Né Então tem que ter muita paciência E ele caminha devagar Ainda por cima Então Eu vou dar um corte aqui Até a hora de aparecer O O nosso prêmio Tá bom rapaziada Já volto aqui com vocês Aqui já surgiu o prêmio Tá O pedaço de coração Ele pegou só aqui em cima Depois de dar uma volta inteira Né E é isso que a gente queria Com o passeio Cava-cova Tá Pegar esse coisinha aqui Tá bom rapaziada E Aqui no cemitério Tá tudo resolvido Outra coisinha Deixa eu pegar o meu estilingue aqui Lá tem uma aranha Daquelas Tá Aquelas especiais Que a gente pega Mas não dá pra gente pegar ela agora Então nem adianta matar Tá Porque você não vai conseguir Alcançar agora Você vai precisar de um item depois Tá Então deixa ela ali Quietinha ali E Vamos ali pra Vila Cacarico ali Ah vamos entrar na casa dele aqui Aqui é a casinha do Coveiro Damp Vamos ler o livro dele aqui Né Aqui eu acho que é a cama dele E aqui tá o O diário dele O livro dele O diário dele Você quer ler sim Né Aí tá Falando ali Da Das coisas deles aí Não vou dá-lo a ninguém É o item que eu tô falando Tá Que a gente precisa Pra poder pegar a aranha lá Enfim Né Vamos Dar continuidade aqui Vamos ali pra Vila Cacarico Catar aranhas Agora vamos caçar aranha Aqui na Vila Cacarico Tá bom Deixa eu só dar um cortezinho aqui Pra ir no banheiro E já volto com vocês De volta aqui né rapaziada Vamos lá então Vamos atrás das aranhas Eu não me lembro quantas tem Eu vou pelo barulho sabe Pelo som Tu chega de noite assim Num local Tu escuta as aranhas sabe Mas eu sei que aqui em Simão Aqui tem uma Aqui no cantinho Se eu não me engano Isso Não precisa pegar todas Essas aranhas Aqui tá A não ser que tu queira fazer o jogo 100% Tá Mas não precisa pegar todas elas Tá Até porque o prêmio final Por você pegar essas aranhas Não é tão bom Quanto os prêmios iniciais Tá Pegar umas 50 Por aí já tá bom Já Né E eu não pretendo fazer Lá em cima tem mais uma E eu não pretendo Zerar esse jogo 100% Tá rapaziada Eu só quero zerar mesmo Normal Eu não vou fazer Tudo 100% Tá Claro Alguma coisinha ou outra Que eu me lembrar Eu faço né Mas É o nosso O nosso objetivo Aqui é É Zerar o jogo Normalmente né Sem 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 muito esforço Digamos assim Você sabe que eu sou Meio vagabundo Eu sou meio preguiçoso Tô tentando me lembrar Onde é que tem outra aranha Aqui Continuando então Aqui rapaziada Encontrei aqui O filho do 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 chefão Aqui né Nossa que Que palavras Pesadas Desse cara aqui Ele é filho do Do mestre dos carpinteiros Tá ligado Ele fica aí viajando Parece um Vampiro Sei lá eu Enfim Vou pegar mais uma aranha Aqui ó Aqui ó Aqui ó Bem aqui ó Bem aqui ó Aqui ó Corre aqui ó Aqui ó Errei 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 Vergonhosamente Mas agora eu acertei Aqui tem mais Uma aracnídia A gente Detona ela E Missão cumprida E eu acho Que é isso De aranha Né meu Deixa eu ver Tem mais alguma Pra cá Vamos fazer a volta Ali pra cima Ali pra ver Se não tem mais Nenhuma ali em cima Bom Vou mostrar pra aqui Que serve Serve esse negócio De pegar essas aranhas Aí ó Aqui ó Rapaziada Estão vendo que tem um monstrão Aqui Né Não é Não é Não é inimigo Tá É só um Um menino Que foi amaldiçoado Com essa maldição Da aranha E é aqui que a gente E é por isso que a gente Pega as aranhas Pra quebrar essa maldição E Libertar esses meninos Aqui E ganhar prêmios deles Né Acho que agora Nós já temos um Libertado aqui Se eu não me engano Deixa eu só parar De falar aqui Que vai aparecer Aqui pra vocês Aqui ó Né Vão vendo aí O que ele tá falando E aí Tá 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 Não Aí na Ah não tá saindo esse negócio Sai fora Não é pra Não é pra ficar mirando ele Ah sai meu O negócio fica mirando Pronto saiu Aí tem esse aí do meio Tem um aqui Aqui ó Aqui tá um liberto ó Ele era igual Ao carinha ali Da aranha ali A maldição foi quebrada E tu ganha Coisas Entendeu Aqui eu ganhei Pra poder carregar Mais dinheiro Mais super né Aqui ó Aqui do lado Ele era que nem esse aqui ó Aí depois que a gente Conseguir Pegar mais aranha A gente liberta Esse carinha aqui também Aqui atrás também tem ó Entendeu Mas é tudo a mesma coisa Eles falam a mesma coisa Tem um no meio aqui Né Aí ó Ah estou amaldiçoado Tem mais um lá no canto Uhum E é pra isso que a gente Pega essa aranha Pra ganhar esse esperma Só temos um libertado Só um Que a gente quebrou a maldição Tá Vamos lá pra rua lá Saltar lá pra rua E é isso Esse último aqui Não vale a pena libertar Tá O prêmio é muito pequeno Né A não ser que você queira Cumprir 100% do jogo Aí você faz Tá Aí fica A critério de vocês aí Tá bom Voltei aqui na No cemitério aqui Tá Ah Porque faltou Pegar mais uma aranha aqui ó Cadê Não vai aparecer Por causa da textura Mas Só se eu subir aqui ó Subindo aqui aparece ó Quer ver Olha lá rapaziada ó Tá vendo Tem um negócio lá no chão ó Quando eu venho pro chão Some Aqui a gente Bota aqueles insetos Aqueles que a gente pegou ó E aí aqui a gente Pega e Largou os insetos Pegar um de volta Pelo menos tá Não tem que ficar pegando inseto Depois e Os insetos Entram ali no buraquinho ó Sai uma Aracnídea aqui Centro sarrafo nela E é mais uma aranha Capturada Tá rapaziada É isso aí Agora sim eu posso sair aqui do cemitério E tá tudo certo Deixa eu ver quantas aranhas eu peguei aqui Doze Tá bom Doze até agora E GG rapaziada Vamos embora Vamos lá pra vila cacarico A gente podia pegar mais umas aranhas Sabe aonde Também lá no rancho Lom Lom Porque aqui na vila cacarico A gente já fez tudo que tinha que fazer No cemitério ali A gente já pegou o que podia pegar por enquanto E já pegamos tudo que tinha aqui na Na vila cacarico também Deixa eu só ver se não liberou mais nenhum aqui Aqui ó Não liberou esse daqui Não, não liberou Continua Achei que pudesse ter liberado ele Só tem um mesmo É, só tem um Vambora, vambora, vambora Vamos lá pra saída da vila cacarico aqui E vamos embora né galera Vamos lá pro rancho Eu ia falar Vamos lá pro rancho Lom Lom Né Chegar lá a noite Porque se eu não me engano Tem aranha que eu não peguei lá Então vamos embora Durante a noite aparecem esses esqueletos aqui Mas é bem fácil ignorar eles tá Se eu chegar lá no rancho Lom Lom De dia não tem problema Agora a gente tem a canção do sol né A gente toca lá A melodia do sol prefiro dizer Aí A gente toca lá e fica de noite lá Daí Mas eu acho que a gente vai conseguir chegar de dia De noite A gente tem que chegar de noite Eu acho que a gente só teve de dia aqui no rancho Lom Lom De noite não Chegamos ali Pegamos a As aranha que tem que pegar Né E o galo aqui De casa não dá um sossego Não tem o que fazer tá gente Não tem o que fazer infelizmente E estamos chegando E além de pegar também uma aranha aqui Uma não Algumas né Acho que é umas duas que tem Não me lembro Eu sei que é essa que tem na árvore aqui Eu já peguei se eu não me engano Vamos ver É eu peguei de dia né É tá Nós vamos pegar também mais uma Mais um pedaço de coração Nós estamos com quatro coração Vamos ficar com cinco coração daí Tá Vamos completar essa Questzinha aí também É Acho que tem que andar aqui em volta da cerca Que tem uma aranha Eu não me lembro o nome delas É Screwcaller Screwcaller É uma coisinha Eu falo aranha Aranha especial Né Mais fácil E a Ah tá tá Navi Tá Navi Eu até me Me perdi aqui por causa de ti Nós temos que ir lá Naquela torre ali Ali tem mais um pedaço de coração Para a gente pegar Tem um pequeno Puzzle Puzzle Aqui que a gente Tem que pegar aqui na pontinha Puxar para cá Tem essas vacas Vacosas aí Estão de boa Aqui a gente Aqui a gente tira também Pula ali dentro Peraí Deixa eu puxar mais a caixa Para cá primeiro Agora sim Pula lá dentro Se abaixa ali Não dá para enxergar Dá para enxergar direito Aqui ó Se abaixa aqui E pega lá ó Mais um pedaço de coração Aqui Com os quatro pedaços que nós temos Forma um coração Então Ficamos com cinco coração Isso aqui Isso aqui vale É uma coisa que vale a pena pegar Sabe Isso aqui é uma coisa que vale o esforço Quanto mais corações você tem Mais vida você tem Mais pancada Você aguenta Mais Você tanca mais os inimigos Entendeu E é isso Vamos lá Estamos aqui então Não tem mais nada Só tem mais uma lá ó Mais uma aranha lá em cima Mas a gente não consegue pegá-la agora Então Nossos trabalhos aqui no Rancho Lom Lom Estão encerrados Tanto na Vila Cacarico Quanto no Rancho Lom Lom Está tudo acabado Está tudo certo Né Podemos ir lá para Floresta Coquiri Tá Que tem aranha lá também Vamos lá pegar as aranhas lá Estamos chegando aqui De dia né Ó tem um troço aí Voador aí atrás de mim aí A gente ignora Porque eu não me lembro Como é que faz para matar ele Mas tem ao longo do campo Sabe Sai mano Sai Acabei chegando Escureceu até eu chegar aqui Mas está tudo bem E vamos para a floresta Coquiri Atravessamos aqui E chegamos Aqui também tem aranha Para a gente pegar Então a gente chega Aqui para o lado Da árvore aqui Tem uma árvore aqui Que eu tenho que ir Onde é que está Não é aqui em cima Acho que é aqui em cima É aqui Vai pelo cercadinho Aqui que eu tenho Dificuldade rapaziada Aqui eu tenho Uma certa dificuldade Porque Matar aranha É fácil Pega o estilingue E dali Só que para poder Alcançar ela Você tem que dar Auto ataque E do jeito que eu configurei Aqui o controle Eu não consigo muito bem Mas vamos lá Que eu consigo Vamos lá Vamos lá Né Eu não me lembro Como é que dá O auto ataque Sabe Que é o Que ele dá um pulo E uma espadada O link no caso Né Mas eu vou ter que Me lembrar aqui Vamos lá Como é que é Corre e aperta Uma hora eu consigo aqui Tá Não Não esquenta a cabeça Não dá para subir por cima Não dá para ir pelas raízes Vamos clicando aqui Que uma hora vai Gira e pula Como é que é Não me lembro Aí Vai 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 Uma hora ele pula E ataca ao mesmo tempo Tá ligado Eu tenho que decorar Isso aqui Ou bota assim E assim vai melhor Vamos ver Desculpa pela nubice Ah foi 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 Desculpa pela nubice Rapaziada Não tenho o que fazer Tá Eu tenho que decorar Os controles ainda E agora Né Pegamos as aranhas Que tinha que pegar Agora nós vamos lá Para a entrada de Lost Woods Que a gente chamava Não é aqui É lá em cima Tá Aqui é a saída Da floresta Que eu queria E nós vamos continuar A gameplay A partir De lá Tá Dentro da Da Lost Woods Eu não sei como é que é A tradução aqui Vou ver agora Deixa eu ver Aqui ó Qual é a tradução aqui Ah bosque perdido Tá bom Tá Mas eu vou encerrando aqui Tá galera No próximo Na próxima gameplay A gente continua Deixa eu botar Didi aqui Vamos deixar Didi aqui Para ficar mais animado Aqui Enquanto isso galera Eu vou pedir para vocês Ih Volta para o início Do coisa Tá bom Volta para a entrada Da floresta Aqui da Vila Kukiri Mas enquanto isso galera Eu vou pedir para vocês Se inscreverem no canal Caso não sejam inscritos Tá Deixa o like aí Deixa o like também Que vai fortalecer Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais Principalmente com aqueles Seus amigos Que gostam de Zeldinha Gostam de jogos antigos Tá bom E não se esqueça De ativar o sininho Para receber a notificação De todos os vídeos Novos aqui do canal Tá bom Aí no próximo vídeo A gente continua Dentro da Aí do bosque perdido Aí Tá E é isso galera É isso Tá Sem mais delongas Um forte abraço Para vocês E até o próximo vídeo